E pra sempre eu vou te amar Amanhã tem o Cruzeiro, às 11 horas da manhã na Arena do Jacaré É o Cruzeiro contra a Ponte Preta No Serburgo tem dúvidas para o ataque Ingressos devem se esgotar Bom dia, Thiago Reis Bom dia pra você ligado na Itatiaia Sexta-feira, hein? Ah, sexto, né? Que você tem um dia abençoado, viu? Olha, os jogadores do Cruzeiro farão o último treinamento hoje na Toca da Raposa Técnico Vanderlei Luxemburgo acertando os últimos detalhes da equipe Que vai a campo amanhã Cruzeiro amanhã na Arena do Jacaré em Sete Lagoas Aliás, agora é a Arena Buzer Porque o Cruzeiro renegociou com um de seus patrocinadores O direito de exploração do nome do estádio Arena do Jacaré por conta do dono do Estádio Democrata Mas quando lá estiver o Cruzeiro Será chamado então de Arena Buzer O presidente Sérgio Santos Rodrigues Participou ontem da reunião na Prefeitura E garantiu que o Cruzeiro seguirá jogando em Sete Lagoas Pelo menos as duas próximas partidas Amanhã contra a Ponte Preta E na quinta-feira contra o Operário Sobre o jogo de amanhã A venda online, a procura é boa E o Rodrigo Moreira, diretor do Cruzeiro Está conosco pra falar sobre essa procura de ingressos Como é que está a busca Pelo tão sonhado objeto de desejo Pra estar novamente lado a lado com o time Amanhã na Arena do Jacaré Fala aí, Rodrigo Fico feliz que o Cruzeiro está voltando a Sete Lagoas Nesse momento tão importante pra gente A cidade que sempre recebeu o Cruzeiro de portas abertas E o estádio que nos traz excelentes lembranças Acho que nesse momento ele será mais um dos nossos centroavantes Como diz o nosso técnico Nesse momento de arrancada no campeonato O Cruzeiro joga nesse sábado Sabendo que foi tomador de todas as medidas possíveis De segurança pra que nesse momento importante De reta final de pandemia O nosso torcedor possa com segurança ir ao campo E a gente pede o apoio do torcedor Que a gente entende que esse momento é difícil pra todo mundo Mas a gente sabe da importância Da força que o torcedor tem Num momento como esse, num estádio Como o Sete Lagoas Em conseguir empurrar o Cruzeiro Incessantemente nesses 90 minutos Obrigado, Rodrigo Moreira Conosco aqui na Itatiai Uma última recomendação do Rodrigo A respeito do acesso As recomendações pra quem vai ao jogo Fala aí, Rodrigo Tiago, procura de ingresso tá bem legal A gente tinha uma expectativa Que a procura poderia ter sido afetada Pelo fato do jogo não ser em Belo Horizonte Mas pelo contrário A torcida de Belo Horizonte Ela tem procurado o ingresso com maior velocidade Do que procurou o ingresso no último jogo do Cruzeiro A gente ainda tem alguns ingressos, sim Acho que a gente deve ter aí Por volta de 20% da carga de ingressos ainda E a gente fez questão de colocar em todos os ingressos A venda solidária Que é a venda do ingresso com desconto 50% Desde que haja a doação de 1 kg de alimento Que a gente tá fazendo parceria com entidades Em cada jogo a gente deve fazer com uma Pra que seja doado isso E repassado a famílias que de alguma forma Tenham sido impactadas aí na pandemia Pra gente poder pelo menos dar uma contribuição Reforçando aqui, a gente ainda tem ingressos Eu acredito que os ingressos vão se esgotar Até o dia do jogo Mas a gente ainda tem ingressos no setor principal Setor único do estádio E com ingresso solidário também Obrigado, Rodrigo Moreira Diretor do Cruzeiro aqui dentro do programa Tiro de Meta Sobre o time O Bruno José não participou do treinamento ontem Segue sendo dúvida pra partida Aliás, dificilmente vai a campo Já que não participou da atividade Desta quinta-feira Vamos aguardar o treinamento de hoje Certo é que amanhã Estaremos juntos, hein? Alô você de Sete Lagos Que saudade, Seven Lakes Que saudade do torcedor do Cruzeiro Na Série B Pra empurrar o time pra cima da Ponte Preta Cruzeiro e Macaca Neste sábado E só pra completar um pouco mais Válida pela 23ª rodada da competição E o técnico na ação deve fazer mudanças na equipe Acredito que o técnico possa entrar com Thiago Junto com Sobres e Wellington Ney no ataque Isso na ação deve acontecer Porque o atacante Bruno José se lesionou No último jogo do empate contra o Goiás O atacante ainda não tem retorno previsto E nem avaliação concreta de seu quadro Marcelo Moreno Que pode também ser opção para o técnico Retorna para Belo Horizonte nesta sexta-feira Não deve atuar talvez diante da Ponte Preta Nos primeiros minutos Ou deve ser opção talvez no segundo tempo Para o técnico Agora com a liberação de público E nos estádios Por parte da Prefeitura de Belo Horizonte Na ação O Clube Mineiro ainda não cravou a volta Ainda ao Mineirão A gente pode falar até por causa Que no último jogo Que o Cruzeiro jogou lá Que foi na 20ª rodada contra o Confiança Que teve um público em torno de quase 5 mil pessoas A despesa do Cruzeiro superou a renda Ou seja O Cruzeiro acabou tomando prejuízo Então acredito que O Cruzeiro deve avaliar essa questão E deve talvez permanecer na Arena do Jacaré A gente sabe que o Cruzeiro jogando na Arena do Jacaré Não é muito bom Porque a maioria da torcida fica em BH Mas acredito que Financeiramente para o clube Será uma boa Até por causa dos gastos que o Cruzeiro tem lá no Mineirão É na ação Se você chegar até aqui Já vai deixando seu like aí no vídeo Que é muito importante para nós Do canal Unidos pelo Cruzeiro Deixe seu comentário também no vídeo Para aqueles que ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí Obrigado.